Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que sim, que esteja tudo bem com você. E eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor que está no Salmo 32, versículo 8, que diz que o Senhor nos diz, eu te instruirei, eu te mostrarei o caminho que deves seguir, eu o guiarei com os meus olhos. E isso é para todos aqueles que estão com a sua vida na mão do Deus Todo-Poderoso. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não abriu o teu coração para o Senhor Jesus entrar, eu te recomendo a fazer isso. Abra o teu coração, deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar, deixa Ele te conduzir pelo caminho que você deve andar. É muito bom, é bom demais nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É muito, 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 muito bom. E por mais que a gente diga para você que é muito, 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 muito bom, nós não conseguiremos, ninguém consegue mensurar o quão bom é servir Jesus. E só entendem isso, aqueles que abrem um coração, deixam Ele entrar e passam a viver com Ele dentro de si. O Senhor Jesus, Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu deixarei um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como Salvador, que reconhece o Senhor Jesus como nosso Intermediador. estamos vivendo num tempo, irmãos, queridos e amados amigos, em que estão mais claras as coisas, de que o homem não tem governo de nada, de que o homem não tem o seu destino em suas mãos. por mais que tenha inteligência, por mais que tenha conhecimento, por mais que tenha dinheiro, nada disso, nada disso dá ao homem o controle da sua vida. estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão vivendo angustiadas com as incertezas do amanhã, com as incertezas do daqui a pouco. Mas isso é uma verdade bíblica, que o amanhã não nos pertence. O amanhã não me pertence a mim, não pertence a você. uma coisa é certa. Até uma criança, quando explicada, consegue entender isso. Que nós temos um tempo de vida na Terra. Que nós nascemos, que nós crescemos, que nós reproduzimos, que nós envelhecemos, e que nós morremos. Mas durante esse trajeto, do nosso nascer, até o nosso morrer, nós não temos domínio. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa Terra. Alguns morrem logo ao nascer, alguns têm alguns meses de vida, outros, alguns poucos anos, outros conseguem ter muitos anos de vida. Mas nós não sabemos, nenhum de nós sabemos, qual é o nosso tempo na Terra. O que é certo é que um dia todos nós partiremos. Mas, o ponto que eu quero falar com vocês, é como nós partiremos dessa Terra. De que forma nós deixaremos essa Terra? Deixaremos essa Terra vivendo uma vida de pecado? Vivendo uma vida de desonestidade? Vivendo uma vida de mentira? Vivendo uma vida de engano? Vivendo uma vida de passar por cima do outro? Vivendo uma vida de não se importar com o outro? Vivendo uma vida adorando coisas? Adorando objetos? Adorando objetos? Adorando a deuses que não falam? Como nós deixaremos essa vida? De que maneira nós partiremos dessa vida? Porque eu quero dizer para você, tem pessoas que não acreditam no inferno. Não acreditam que o inferno existe. Mas ele existe. Céu e inferno existem sim. E... O caminho para o céu, ele é estreito e ele se chama Jesus. Único. Único caminho que nos conduz a Jesus. Tem pessoas que dizem todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos os caminhos não levam a Deus. Somente Jesus. Somente por intermédio de Jesus. Nós alcançamos o Deus Pai. Nós alcançamos Deus Todo-Poderoso. Nós alcançamos a entrada da cidade celestial. Nós alcançamos o direito à vida eterna. Mas para ter acesso a essa vida eterna, nós temos que passar pelo caminho. Nós temos que conhecer a verdade. E aí nós temos que ter... Aí assim nós temos acesso à vida. E aí talvez você fale... Para quem não acredita no inferno, eu uma vez eu ouvi um amigo dizer o seguinte, que ele conversando com outro amigo, ele falou... O amigo não acreditava. Ele falou assim, olha, tudo bem. Nós evangélicos, nós cristãos, somos todos meios doidos, malucos, acreditamos naquilo que não vemos, porque nós vivemos por fé e não por vista. E você diz que o inferno não existe. Ok. Se o inferno não existe, nós somos malucos, somos todos doidos, não há razão porque nós estamos falando desse Jesus. Mas e se o inferno existir? Então pense um pouquinho, abra o teu coração para a verdade, ouça a verdade e não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos mentirosos. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Não se deixe enganar por aqueles que dizem que são filhos de Deus e verdadeiramente não são, porque o mundo está cheio disso. E para você que não conhece a palavra de Deus, eu vou te dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, também nos ensina isso. Está lá escrito na palavra de Deus. Que haveria um tempo de falsos profetas. Que haveria um tempo de pessoas sendo usadas pelo inimigo, fazendo milagres, operando curas, mas não são filhos de Deus. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque tem muita gente se fingindo, tem muita gente fingindo ser o que não é. Só que pode enganar a mim, como pessoa, pode enganar você, que não conhece a palavra, não conhece a verdade, mas a Deus ninguém engana. Mas não se deixe enganar. Não feche o seu coração para a verdade. Não feche o seu coração para ouvir Jesus. Porque todos esses que fazem você não acreditar, todos esses que fazem você duvidar que existe um Deus de verdade, que existe um Jesus verdadeiro, único, que é quem nos conduz a esse Deus Todo-Poderoso, todos esses, eles vão responder. Todos esses que usam o nome de Deus em vão, eles vão responder. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. E talvez você me pergunte assim, se Ele não se deixa escarnecer, por que Ele permite que isso aconteça? O Senhor, Ele dá corda. Cada pessoa faz o que bem entende. Ele não proíbe ninguém de fazer qualquer coisa. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas nos são lícitas. Ou seja, nós podemos fazer de tudo. Mas que nem tudo nos convém. Então, para você que está com o coração aflito, está com o coração abatido, está querendo encontrar um caminho, está em busca de uma verdade e não consegue, e aí você depara com pessoas dando mal testemunhos, não se deixe enganar pelos falsos profetas. Não se deixe enganar por aqueles que dizem que são filhos de Deus e se comportam como filhos das trevas. Muito pelo contrário. Pegue os maus exemplos. para você ser diferente. Para você verdadeiramente ser luz nessa terra. Deus te chama porque Ele te ama. Porque Ele morreu por você. Porque Ele deu a vida por você. Entregue o teu caminho ao Senhor. E se você quer fazer uma prova, entra no seu quarto e converse você com Ele. Você com Ele, mais ninguém. Pergunta a Ele se Ele existe mesmo. E você vai ver que Ele vai se revelar a você. Porque Deus se revela a quem o procura. De coração contrito, de coração quebrantado. era isso que eu queria deixar para você nesse vídeo. Foi isso que o Espírito Santo me conduziu a estar fazendo nesta manhã. Porque é tempo da gente propagar o Evangelho. É tempo da gente anunciar a Cristo a quem precisa ouvir. é tempo da igreja despertar. É tempo da igreja sair para fora obedecendo o seu verdadeiro significado que é eclésia, sair para fora. Falar de Deus para quem ainda não ouviu. Falar de Deus para quem ainda não conhece a verdade. Falar de Deus para quem ainda está com as escamas nos olhos. Mas como eu tenho falado ultimamente, não apenas falar. mas mostrar com ações, mostrar com atitudes. Entregue o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te ensinar o caminho em que você deve andar. Deixa o Senhor te seguir com os olhos dEle. Amém? a graça e a paz. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus te abençoe com todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida em todas as áreas da sua vida. a graça e a paz beije